Divinópolis, Capitólio e Nova Serrana têm o maior número de casos positivos de dengue no centro-oeste de Minas, segundo dados do painel de arboviroses da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Os casos são referentes aos registros feitos pelos municípios e informados ao Estado entre 1º de janeiro a 12 de março. Nova Serrana lidera em casos suspeitos de dengue, com 991 registros. Capitólio aparece em segundo, com 639 casos. Já a cidade de Divinópolis está com 547 casos suspeitos. Em relação aos casos confirmados, Divinópolis lidera o ranking, com 334 casos. Capitólio está em segundo, com 104 casos. E Nova Serrana aparece com 31 casos de dengue. No boletim da Secretaria Estadual, Capitólio registra uma morte pela doença. Ainda conforme os dados da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Formiga registrou 81 casos suspeitos de dengue, sendo três casos confirmados, sendo que um destes evoluiu para óbito. Bom Despacho tem 23 casos suspeitos de dengue, sendo um caso confirmado até o momento. Já Itapecerica tem cinco registros suspeitos de dengue, mas nenhum deles foi confirmado até o momento. Em Pará de Minas, são 298 casos suspeitos e cinco confirmados até o momento. A cidade não tem registro de mortes suspeitas ou confirmadas. Em Piuí, os números são da Secretaria Municipal de Saúde e ainda não foram confirmados pelo Estado de Minas. De acordo com os dados do município, até o último dia 17 de março, Piuí apresentou 336 casos notificados, sendo 128 confirmados para a dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, Piuí também tem 10 casos notificados e 2 casos confirmados de chikungunha.